Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou tirar uma dúvida que está atormentando bastante gente e principalmente confundindo as coisas. Porque uma coisa é sublimação e outra é transfer, completamente diferentes. E aí eu dei uma pesquisada no YouTube, algumas pessoas falando sobre isso, falou e falou e não falou nada. Então eu vou praticamente, vou resumir aqui pra vocês, sem ficar falando muito. Vou direto ao ponto que é o mais importante pra vocês, tá certo? Então clica no botão curtir, se você não está inscrito nesse canal, já se inscreve, aciona o sininho, pra que você possa receber em primeira mão os nossos vídeos, beleza? Bom, vamos aí às diferenças entre sublimação e transfer. Quando eu falo transfer, eu estou me referindo a um monte de coisa que você pode trabalhar com transfer. Mas infelizmente está na cabeça das pessoas trabalhar com a Transfer Giro 360, quando na verdade o transfer é vasto, tá certo? Então eu vou resumir aqui pra vocês. Sublimação, você precisa trabalhar com uma tinta sublimática e um papel resinado. Não vou mostrar aqui pra vocês porque não vai interferir muito no vídeo, mas é importante que você entenda o que eu estou falando. Então você precisa de uma tinta sublimática e um papel resinado e uma impressora da marca Epson. Pode até trabalhar com a Brother, mas o que domina o mercado é a impressora Epson, porque ela tem a cabeça de impressão micropieso, tá certo? Bom também. E aí, pra você sublimar, não é estampar, pra você sublimar, você precisa, por exemplo, se for em tecido, 100% poliéster. Você não consegue sublimar o algodão de forma alguma, a não ser que você utilize um OBM, que é um termocolante, e aí não tem nada a ver, mas o que acontece é o seguinte, você pode sublimar o OBM, mas vamos descartar isso aí porque fica um pouquinho grosseiro, tá certo? O que você tem que entender é que não se sublima algodão. Também diferente de filme de recorte, que as pessoas confundem bastante. Então a sublimação, você vai precisar da tinta sublimática, o papel resinado e a impressora da Epson, e aí você precisa de tecido 100% poliéster. E aí, nesse caso, se você quiser sublimar produtos rígidos, como, por exemplo, caneca de porcelana, caneca de polímero, squeeze, azulejo, chinelo, você precisa que ele tenha uma resina de poliéster aplicada nesse material. E o mais importante é que esses materiais são importados, já vem de fábrica, completamente resinado, industrialmente, tá certo? Isso, nesse caso, de porcelana, vidro, por exemplo, caneca de chope de vidro, ok? Vocês têm que entender isso aí, precisa de uma resina de poliéster. Agora o chinelo, não tem um chinelo como assim, por exemplo, havaianas. As pessoas dizem, tem até no Mercado Livre, que resina lá, mas pessoal, sai fora dessa bomba porque com 15 dias, no máximo, já começa a desbotar sem você utilizar. Isso é importante você saber, tá certo? Então existe hoje uma infinidade, posso dizer assim, que é ilimitado de produtos para sublimação. Cresceu muito, mas muito mesmo, tá certo? E na parte de tecido você pode até mesclar, só que quanto menos poliéster, mais vai ficar destonado a sua impressão, ou seja, a sua estampa, tá certo? É importante que você entenda isso. Agora o transfer, temos vários tipos de transfer. Focando aqui na transfer giro, ou máquinas locais que você pode estampar um long drink, uma caneca de chope, a gente chama de prensa local, você precisa de um transfer rígido e uma impressora laser, que inclusive está aqui, do lado do seu querido e maravilhoso professor. Uma impressora laser com tecnologia LED, tá certo? Porque antes tinha lá fusor a óleo, antigamente, né? Tem as antigas ainda, e aí se a pessoa não souber trabalhar com essas impressoras antigas, e no caso eu trabalhei muito tempo, você tem uma certa dificuldade de fazer impressão, ele sai um pouquinho cinza o fundo, tá certo? Mas agora as novas vêm tudo com tecnologia LED, não se preocupe com isso. Então você precisa de uma impressora laser, que não tem nada de especial, você compra em qualquer hipermercado, inclusive aconselho você não comprar em nenhuma loja de sublimação, nenhuma loja de sublimação, vai lá no Extra, Casas Bahia, aí na sua cidade, que tenha um hipermercado, até mesmo no shopping, a melhor oferta, de repente, que você encontrar na internet, você pode comprar porque não tem nada de especial, eu vejo as lojas falando, infelizmente, que é um toner especial para fazer o transfer, rapaz, cuidado com essas lábias aí. A mesma coisa acontece com a impressora da Epson, é uma impressora comum da Epson, que você também pode comprar em qualquer hipermercado, inclusive a Comunidade Web tem uma loja de sublimação na rua Bresser, número 149 aqui em São Paulo, e tem nossa loja virtual aqui, loja.comunidadeweb.com.br, onde nós vendemos os produtos, mas gostamos de informar você, que não é necessário você comprar em loja de sublimação, você compra a impressora da Epson, com a melhor oferta que você tiver, e aí você compra a tinta sublimática, e o papel resinado apenas, e coloca na impressora. Só isso, não tem nada de especial, nem na impressora laser, muito menos na impressora jato de tinta da Epson, é importante que você entenda isso, tá certo? Sabendo disso, com o transfer laser, você pode fazer diversos produtos de acrílico, e até de produtos maleáveis, que a gente chama de PP, nesse caso, aí você vai ter que passar um promotor de aderência, mas aí fica para um próximo assunto, tá certo? O que você tem que se atentar, é que você pode personalizar, estampar, que não é sublimar, que você vai usar o toner da sua impressora, e aí você vai estampar com a prensa local, ou uma transfer giro, tá certo? Se você precisar de máquinas, nós temos em loja.comunidadeweb.com.br, para você também personalizar. Nós facilitamos aí em 10 vezes sem juros, meu filho, olha aí o merchan do titio Alex Falcão, da Comunidade Web, Preciso pagar o leite das crianças também, não é verdade? Bom também. Sabendo disso, você pode personalizar diversos produtos de acrílicos, e os produtos maleáveis que eu falei para você, bem como, por exemplo, uma sacola craft, você pode também estampar MDF, enfim, os produtos são ilimitados, tanto para a sublimação, quanto para o transfer laser, nesse caso, para produtos de acrílico, ou materiais PP, tá certo? Conseguiu entender? Então você precisa de um transfer rígido, transfer rígido e impressora laser. E aí, esses materiais não precisam de nenhum tratamento especial, com exceção dos produtos maleáveis, que numa próxima aula eu posso falar sobre isso, ok? Então, se você for qualquer armarinho, papelaria que você encontrar, até mesmo no supermercado, encontrar qualquer acrílico, bate lá, acrílico, acrílico, você pega, não precisa passar nada, vai lá na sua transfer giro, ou na sua prensa local, e estampa tranquilamente com o transfer rígido, principalmente na comunidade web, que é de boa qualidade, meu filho, presta atenção, né? Presta atenção, meu filho, ok? Então essa, praticamente, seria a diferença. E aqui você precisa que os produtos sejam resinados, ok? Mas, querido maravilhoso professor, eu posso resinar? Pode, mas aí é um assunto para outra aula, e eu vou falar para você, não entendo porcaria nenhuma disso, e não quero nem entender, o que eu sei é que precisa ter um ambiente bem climatizado, tem que tomar cuidado porque é tóxico, tem que tomar cuidado com poeira, então, cara, ou você personaliza os produtos, ou você faz a resina para você revender, por exemplo, porque os dois não dá. você tem que focar em um produto só, tá certo? Então, só para resumir isso aqui, agora, continuando na parte de transfer, você pode ter outras opções, como transfer serigráfico, que eu já fiz uma live sobre isso, que são estampas prontas, e o transfer litográfico, posso falar isso em uma próxima aula, mas se você procurar aqui no canal do YouTube, tem uma videoaula bem antiga, acho que lá em 2014, que eu estava até em Fortaleza, Alô, Fortaleza, estava ajudando aí um dos nossos clientes, fui dar aula particular em 2014 em Fortaleza, um abraço aí para vocês, você vai ver aí que eu estava na casa de uma, de nossas alunas, eu fui visitar meu pai, e aí eu coloquei lá no meu Facebook, que estava indo para Fortaleza, e já consegui um servicinho, e esse servicinho pagou até minha passagem, que bom, hein? Bom também, tem que unir o útil ao agradável, né? Tá certo? Então tem o transfer serigráfico, que já é estampa pronta, você não imprime nada, você vai em lojas aí, que vendem isso, transfer serigráfico, transfer litográfico, tá certo? Agora, se você tem uma impressora, que seja qualquer marca, eu disse, qualquer marca, aí você pode personalizar tranquilamente, camiseta, como essa, por exemplo, de piquê, ou 100% algodão, e não importa, se são cores claras, ou cor escura, se você quer sair aqui da sublimação, e partir para o algodão, você precisa de uma impressora, como eu disse, de qualquer marca, pode ser Lexmark, HP, Canon, não importa, Brother, se você tem uma impressora parada aí, e que esteja em boa situação, você pode comprar a tinta pigmentada, que temos em loja.comunidadeweb.com.br, e aí simplesmente, com o Transfer Dark, que temos também disponível na loja física, e loja virtual, você vai poder estampar, não, não é sublimar, que é totalmente diferente, como eu disse para você, transfer de sublimação, tá certo? Aí você pode estampar tranquilamente, sem medo, algodão, de qualquer cor, e nesse caso, também existe o Transfer Light, que é para cores claras, só que o Titio não utiliza, porque craquela, aí o Transfer Dark, resolve o seu problema, tanto para cores claras, como essa aqui, por exemplo, laranja, olha só que bonito, estou aqui com tinta pigmentada, e o Transfer Dark, beleza? Bom também. Posso utilizar a impressora Epson? Pode, se você tiver aí, tranquilamente, Keno, HP, Lexmark, como eu disse. Agora, se você não quer comprar uma outra impressora, que seria qualquer modelo, para usar tinta pigmentada, tem outra solução, por isso que eu falo, que tem muita coisa de transfer, e as pessoas ficam confundindo, meu filho. O que acontece? Se você trabalha com esses materiais aqui, de acrílico e até PP, e tem uma Transfer Giro, você já tem uma impressora laser, concorda comigo? Bom também. Nesse caso, você tem que comprar o Transfer Laser Dark, para tecidos, e aí, você pode fazer, exatamente, o mesmo processo, você faz lá, sua arte no Corel Draw, ou no Photoshop, manda imprimir, detalhes, sem inverter, quando é tinta pigmentada, com o Transfer Dark, não precisa inverter, diferentemente da sublimação, meu filho, isso ninguém falou para você, presta atenção, o Transfer Laser, para a sua impressora, também não precisa inverter, o Transfer Dark, para a impressora laser, já o Transfer Rígido, para esses materiais, é necessário você inverter, lá no seu software, a impressão, tá certo? Sabendo disso, você, de repente, não precisa comprar, uma outra impressora, agora, se você trabalha com sublimação, não trabalha com, aqui, essa parte de acrílico, aí, você quer só, fazer a parte de estamparia, em algodão, agregar valor, aí, é necessário, você ter uma outra impressora, não pode, ficar tirando a tinta, sublimática, daquela impressora, e depois, colocar pigmentada, não faz sentido, isso, você tem que sim, ter outra impressora, nesse caso, como eu falei, de qualquer marca, e só colocar a tinta, pigmentada, tá certo? Com o transfer dark, para tecidos, tranquilo? Bom também, e aí, se você não quer investir, é só você utilizar, sua impressora laser, desde que seja, o transfer laser, para tecidos, que é o transfer laser dark, estamos entendidos? Deu para entender, bem a diferença? Bastante coisa, fala a verdade, coloca aqui nos comentários, se você ainda tem dúvida, em relação a isso, que o titio aqui, vai te responder, na medida do possível, tá certo? Bom também, e aí, só para a gente finalizar, nós temos aqui, o curso presencial, em São Paulo, de sublimação, e de transfer, ok? E aí, nesse caso, eu não coloco, assim, curso de transfer rígido, eu coloco, curso de transfer, porque simplesmente, transfer, é bastante coisa, os acrílicos, para a gente estampar, nós estampamos, se não me engano, 10 itens, e aí, eu mexo, com a tinta pigmentada, pigmentada também, com o transfer dark, para as pessoas, verem como é que estampa, corretamente, utilizando a tinta pigmentada, o transfer dark, e a gente faz, numa camisa de algodão, cara, bem legal, e aí, a pessoa sai, bem completa daqui, e aí, o que acontece, é o seguinte, muita gente vem na loja física, ou chama aqui, no WhatsApp, nossos vendedores, acabam atendendo, no WhatsApp, e, a dúvida, é bem simples, cara, poxa, comprei o curso de sublimação presencial, mas, não estou vendo nada, de acrílicos, no conteúdo, parabéns, para essa pessoa aí, que, pelo menos, leu o conteúdo, mas, não sabe a diferença, e aí, a gente explica, e aí, ela acaba entendendo, e acaba adquirindo os dois, o problema, é quando o cara, vem na loja física, querendo comprar, pagar, lá na hora, o curso de sublimação, achando que envolve isso aqui, e aí, não tem nada a ver, como eu já expliquei aqui, desde o início, para vocês, e o pior ainda, é quando as pessoas compram, e não lê o conteúdo, você aí, que está desse lado, tem costume de comprar na internet, e não lê, você tem que ler, o que você está comprando, não só em treinamento, mas, como em equipamentos também, você tem que saber, o que você está comprando, agora imagine, a comunidade web, recebe alunos de todo o Brasil, interior de São Paulo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belém, Pará, Manaus, já vieram gente do Acre, e você acredita, que o cara, vem com a cabeça, de sublimação, aqui? É isso mesmo, e quando ele chega aqui, porque ele não leu o conteúdo, poxa professor, com sotaque lá, é macho, Fortaleza, macho, a gente não viu nada, de acrílico, falei cara, lá no site, você comprou o curso, de sublimação, que envolve, esses produtos aqui, que são os produtos, coringas, agora, acrílico, né, que seria o que você quer, não tem nada a ver com sublimação, teria que ser o transfer laser, é outro curso, poxa, e agora, professor, falei, meu, agora você veio de longe, vai fazer outra sublimação, você quer voltar, e aí o cara acaba assistindo, gostando, e não conhecia esse lado, você acredita? mas estava na cabeça dele, como sublimação, então, agora, se tiver alguma dúvida, eu vou colocar até esse vídeo aqui, na descrição dos nossos cursos, para que a pessoa possa entender, e saber a real diferença, tá certo? bom, pessoal, vou encerrando por aqui, porque já ficou bastante extenso, passei aqui todas as informações necessárias, sem ficar no Embromation, espero que você tenha entendido, e se você precisar de curso presencial, curso online, curso de silhuete, Corel Draw, nós temos tanto presencial, como os cursos online, beleza? acesse aí, www.comunidadeweb.com.br, beleza? eu sou o Alex Falcão, e você está na Comunidade Web, bom também!